Primeiro-ministro, Kaira Lassarana Guzman, observa o fato de o risco de desastres naturais e a capital dele. Se o governo moço orienta o Ministro de Obras Públicas ou a companhia privada, a tabela normaliza o reino Mostar, onde está a estrada no Paleta. O Dambot, onde o que acontece, e a sábado, no domingo, foi na Laijeden, provoca a mota tumacaz, onde a moço inundação e a capital dele, no alívio área de Siracandessan, que colhe, becora, bidao maçã, coluquim, becúsi, taibeci, a cadurno no Fatin Selucdan. Desastre natural, afeta a infraestrutura pública barra que estão estragos, incluindo a comunidade de Hele Fatin. Há rei estragos, o primeiro-ministro, Kaira Lassarana Guzman, que é o diretor de evacuar, no salvo a comunidade de Siracandessan com o Fatin Risco, No Oriente, o Ministério de Obras Públicas coloca equipamento pesado e a falta em desastre. No Oriente, o Ministério de Obras Públicas coloca equipamento pesado e a falta em desastre. Desastre natural deve acontecer. O resultado é uma ruma-mã-tenocânica, mas o chefe do governo Xanana orienta o secretário do Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis, secretário do Estado de Assunto de Toponomia. Na Organização Urbana, Germano Santana Britas Dias organiza direto a equipa. Rodilori apoia a humanitária Bavite Basira. Equipa Sepsmos recolhe dados provisórios em Rússi Becora, de Cusicraic, Taibesi, Rabutu Kumacã e Tolunulu. No de Moraes, Alessandri dos Santos, Baer, Teteli.